Só neste ano, cerca de 800 toneladas de drogas foram apreendidas em portos e aeroportos brasileiros. E o governo quer investir em mais tecnologia para fazer frente ao crime organizado. As estratégias estão sendo discutidas pelos órgãos envolvidos, junto com o Gabinete de Segurança Institucional. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, 7 mil quilômetros de fronteira marítima e ainda abriga 9 dos 20 maiores aeroportos da América Latina, características que favorecem a atuação do crime organizado. Dados da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas mostram que, em 2020, mais de 800 toneladas de entorpecentes foram apreendidas em portos, aeroportos e nas áreas que fazem fronteira com países vizinhos. Entre os aeroportos, Guarulhos, em São Paulo, teve o maior volume de apreensões de cocaína, 58%. Em relação à maconha, 43% das apreensões foram no aeroporto de Manaus. Para reprimir a atuação dos traficantes, o Brasil conta com o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Esse programa conta com nove órgãos do governo federal. Quais sejam o GSI, a ABIN, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, o Estado, o maior conjunto das Forças Armadas, a Senasp e a Ceop, o Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores. Esse grupo se reúne quinzenalmente para pensar ações e estratégias de combate ao delito transpronteriço. Além da atuação coordenada, é preciso investimento em tecnologia para cada vez mais aperfeiçoar a fiscalização. Hoje nós somos já o primeiro consumidor de crack do mundo, segundo de cocaína, o maior local de passagem de droga do mundo. Nós temos que cada vez mais buscar tecnologia para fazer face principalmente ao crime organizado. Essa é uma briga em glória e nós temos que ter muito cuidado com isso.